Já tentei, já tentei molucu, já tentei camomila, já tentei molucu com camomila O meu sono sem calmante tá em perigo Negação sem consoante, o a um do aumento ativo E eu dou corda, volta e meia, pra não me abrigar Mais meia hora, hora inteira, pra adiar o fim Ver você sorrir, só quando te convém, é só silenciar Que o silêncio vem E esse sonho que é constante, admito Me arremessa, me ancora e eu cicatrizo Pulo na cama, é nossa ceia pra esbanjar Tira o chapéu e o sol bronzeia a gente aqui E toca a pele sem amei A vida que eu vivi, o quanto eu me abalei Não sou tão forte assim, mas o coração vai bem Não tem ninguém, quem eu pense mais Aí do nada você vem, cê não morre mais O fato é que eu perdi muito de mim lá atrás Choveu, mas já secou Eu quero só o depois Pulo na cama, é nossa ceia pra esbanjar Tira o chapéu e o sol bronzeia a gente aqui Tira o chapéu e o sol bronzeia a gente aqui Tira o chapéu e o sol bronzeia a gente aqui Tira o chapéu e o sol bronzeia a gente aqui E eu vou pra esbanjar vivi o quanto eu me abalei não sou tão forte assim mas o coração vai bem